Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Olha essa novinha, como ela vai Ela desce, ela quica, ela é demais Me conduz com tua base, ela vai no chão Ela desce, ela quica, ela é tentação Vai descendo, vai, vai descendo, vai Rebolando gostosinho, mata o papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai Rebolando gostosinho, mata o papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Rebolando gostosinho, mata o papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Rebolando gostosinho, mata o papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Olha essa novinha como ela vai Ela desce, ela quica, ela é demais E conduz que tá base, ela vai no chão Ela desce, ela quica, ela é tentação Olha essa novinha como ela vai Ela desce, ela quica, ela é demais E conduz que tá base, ela vai no chão Ela desce, ela quica, ela é tentação Vai descendo, vai, vai descendo, vai Revolando gostoso e uma pau, papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Revolando gostoso e uma pau, papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Revolando gostoso e uma pau, papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Revolando gostoso e uma pau, papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Ai, 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 ai Assim você mata, papá